Para alguns de vocês, este tem sido um tempo de desafios, de dificuldades, de sofrimento obsessivo e de um contínuo olhar para o que você deseja e que não o experienciou e a cura que o ilude. Para outros este tem sido um tempo de liberar o que havia e o que há, de modo que você possa avançar para algo mais. E, ainda, para outras pessoas estas mudanças foram exatamente o que você esteve esperando. Bem, isto é o mesmo para todos vocês, apenas é que todos experienciaram este período de mudanças de forma diferente, mas não há dúvida de que a mudança esteve acontecendo. Você mudou, disto não há dúvida. Celebre a transformação, você está seguro e não pode retornar de qualquer maneira. Então, continue, experimente as suas novas asias quando começar a voar. Você passou por grandes testes, ou assim parece, você renasceu e tem tempo para aprender a usar as suas novas habilidades. Por enquanto, tenha algum tempo para inspirar o novo ar e experimentar a doçura da vida se revelando. O pensamento para hoje é, você renasceu e renovou. É o momento de provar a doçura da vida que se revela. E assim é, você é muito amado e apoiado. Sempre, os anjos e guias.